Tarabe de Pedro Morralem Pouco importa, meu bem, atos e juras do amor maior, das afeições mais certas, de ti não quero mais do que procuras, nem de mim queiras mais do que me ofertas. Tornemo-nos, se agora tu desperta e eu adormeço e as línguas são mais puras, criaturas. Só, de tudo tão libertas que nem sequer suspeitem ser criaturas. E num desprezo íntimo do ser, como as horas eternas, pois extintas, juntos possamos desacontecer. Que sejam nossos únicos segredos o sudário de luz nas tuas pintas e o perfume de tâmara em meus dedos.